E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje aqui galera com a primeira unboxing do canal Tava esperando essa encomenda aqui já faz algum tempo Quem tem meu Facebook aí, vai ter uma pequena noção do que pode ser, beleza? Eu comprei o objeto que está aqui dentro, só que eu tive que mandar para um brother meu Que mora em São Paulo, que é o Thiago Nascimento Aí ele fez algumas coisinhas, esse objeto meu, e me mandou de volta, beleza? Ele escreveu que Deus te ama, que ele é religioso e tal, creio muito em Deus E religião a gente não discute né galera, mas é Jesus te ama também cara, e obrigado aí Por ter me ajudado com isso daí, beleza? Então galera, eu vou acabar aqui com suspense, vou tirar aqui para vocês verem o que é Beleza? Olha só, está muito bem guardado aqui cara, bem caprichado mesmo Olha só, isso aqui eu acho que é uma fonte de energia E a grande surpresa está aqui, olha só galera, é uma manopla aqui de Scania 112 E ele adaptou ali para a minha embreagem na manopla E a transferência de caixa e a redução Então ficou muito top Como está muito lacado aqui, eu vou estar cortando o vídeo, beleza? Vai estar tirando ali o plástico e tudo mais, a proteção Prontinho galera, olha só, que top hein? Muito bacana Ele fez aqui para mim um botãozinho de embreagem Quem conhece meu canal e sabe que eu sou cadeirante Então eu não consigo aí apertar a embreagem Com o pé mesmo Então ele adaptou essa embreagem aqui na manopla para mim Fica bem melhor do que ficar apertando aquele botão Do câmbio do G27, beleza? E fez ali também a transferência de caixa e de redução Aqui é a caixinha que ele colocou de alguma fonte Para poder tampar ali a placa Muito bacana Esse aqui está a minha faquinha, né cara? De presidiário Para abrir as encomendas que chegam aqui Muito boa mesmo, corta pra caramba Então galera, é isso aí Essa é uma pequena novidade aí para o canal A partir de hoje eu vou estar usando ela aí, beleza? Para fazer os vídeos Muito bacana mesmo, olha só Se vocês quiserem saber aí Se esse meu amigo É aceito em comenda aí para fazer Eu vou estar deixando aí o contato dele na descrição do vídeo, beleza? E o canal dele também Para quem quiser conhecer Ele também faz uns vídeos aí muito bacanas De GTS 2 De 11.2, beleza? Então é muito top aí Então é isso aí galera Essa é a pequena surpresa Espero que tenham gostado Se gostaram deixa aquele like E se inscreva aí no canal, beleza? E é nóis, hein? Até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau.